Arriscado o Recaben para aparar né, tá aqui onde eu vou aparar, vou aparar do lado de fora nas duas pontas né, para lá e vou aparar de cá para mim poder riscar a grossura das orelhas que vai ficar lá na fura né, e aí a gente já vai aproveitar e já vai riscar para fazer esse corte e fazer o lugar aonde vai ficar o assoalho. Aqui ó, para mim poder saber o tanto que eu vou cortar né, lá no Recaben, eu vou vincar e vou medir ó, aqui tá com 1,7, então é o tanto que eu vou tirar lá no Recaben, que a orelha vai ficar daqui para baixo, então eu vou tirar lá 1,7, aí eu vou medir, eu medir aqui ó, 1,7 né, você mede do lado que vai ficar para cima, que é o lado que você riscou, você mede 1,7 aqui ó, e se você não tiver um gramim, você mede 1,7 daqui, 1,7 de cá e põe uma regra e risca, mas como eu tenho um gramim, eu vou riscar com ele né, ele já está regulada, você pode ver, eu já tinha riscado essa ponta aí ó, e você vai riscar, eu regulei o gramim, medir 1,7, regulei o gramim e estou riscando do outro lado, por quê? Porque o lado que tem que ficar igualzinho é o lado das orelhas né, a madeira foi passada no fim grosso, mas às vezes pode acontecer algum imprevisto e depois a gente pode ter uma surpresa lá na frente da problema né, então para isso não acontecer, eu vou riscar pelo lado que vai na orelha, e também a gente risca de cravo, a gente sempre risca só no rumo da orelha, aqui não tem necessidade de você riscar de fora a fora, porque você não vai tirar de fora a fora, você vai tirar só no rumo da orelha, tá aí ó, como vocês podem ver, esse é o lado de cima né, e aqui ó, a gente risca de fora a fora, porque é aonde vai ficar o assoalho, e aqui é aqueles oito centímetros que eu falei que ia vestir né, então você vai riscar dessa maneira de fora a fora, risca a cabeça e risca aqui ó, como vocês podem ver, você vai riscar só no rumo da orelha, que essa parte aqui, esse risco vai ficar encostado na cheira do lado de dentro né, então esse aqui vai ficar para fora. agora, uma outra coisa que eu risquei aqui ó, como vocês podem ver, tem um risco aqui ó, de fora a fora né, é o lado de dentro da do recabem, para que motivo foi esse risco tá vendo, é o lado de dentro, é onde eu fiz aqueles medidas de oito centímetros, qual é o motivo desse risco, esse risco aqui é aonde eu vou tirar para poder colocar o assoalho aqui em cima ó, então esse aqui é onde vai apoiar o assoalho, eu vou tirar esse pedaço aqui fora ó, eu vou tirar esse pedaço aqui fora ó, do um e sete e eu coloquei aqui quatro e meio, aqui é entre quatro e quatro e meio né, vai muito da grossura que você quer colocar né, então aqui eu vou tirar esse pedaço fora.